Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro. Olha o que eu vim fazer, pessoal. Hoje eu vim trazer a ração dos babies aqui, ó. Chocinho, né? Tá até demando aqui, pessoal. Ai, que coisa mais linda, pessoal. E eu vim trazer a ração deles, ok? Fazer um vídeo aqui, rapidinho aqui. Se você tá chegando agora, se inscreva. Deixe o seu joinha, por favor, que é muito importante, né? E eu tenho uma mensagem pra você. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Que Deus pode fazer ele se tornar realidade. É isso aí. Tudo isso aqui que eu tô vivendo aqui é o que eu sonhei um dia. Era o meu sonho. Tem um lugar com bastante espaço. Olha lá. Olha lá que maravilha, ó. Olha que maravilha, pessoal. Bastante espaço para os meus pets. Os sonhos podem se tornar reais. E eu vou estar aqui, pessoal, falando aqui, né? Eu vim trazer a ração dos pets, né? Eu comprei essa ração aqui. Por que eu comprei essa ração? Essa ração, ela é magnus todo dia, né? Ela é sem conservante. Não, sem corantes, né? E é premium. É uma ração premium. Tem zinco de quelato. Tem muitas coisas aqui que faz bem, né? Para os pets. É uma ração. Ó, tá escrito aqui que é novo. E os pets gostam também, né? Tem um vídeo aí meu aí, que eu fiz um vlog. Só que eu não consegui editar ainda, né? É meio complicado, porque a edição não é fácil para mim editar os vídeos. Mas eu aprendo, né? Nunca é tarde para aprender, né? Então, a gente fez um vlog, né? E aqui no sítio, assim, a gente usa 30 quilos de ração, né? Esse aqui é de 15. 15 quilos, né? Eu procuro comprar, sim, né? Sem corantes, né? Não, é, sem corantes, né? Eu gosto da ração premium, né? É bom para eles, eles gostam. Né? E... É... A gente tem que fazer o melhor, né? Eu faço o que eu posso, né? Eu procuro fazer o melhor para eles, né? Porque eles merecem. E eu vou estar filmando aqui um pouco aqui, né? Dos meus pets. Bem, esse vídeo é... É especialmente para falar, né? Da alimentação deles, né? Eles... E também a gente tem o arroz, né? Que a gente põe... É... Eles gostam do arroz, né? Então, a gente faz... Isso aqui é 30 quilos de... É dois sacos desses de ração por mês. E 10 quilos de arroz, né? E eles estão bem, ó. Bem saudáveis, ó. É 12 pets. A pequenininha, a gente dá a ração de bebê para ela, né? A raçãozinha de filhote, né? E não dá arroz, só ração. Então, hoje eu vim trazer o... A ração dos pets. Esse é o barão. Se você quiser patrocinar aí, né? Olha o barãozão aqui, ó. Como ele tá lindo, ó. Se quiser patrocinar a gente, né? A gente tá aceitando o patrocínio. O barão é um meninão. É... O toquinho, ó. Tem os outros, né? Balbina! Vem, Balbina! Vem pra você sair no vídeo. Tem a Balbina lá, ó. E é isso, pessoal. E essa ração aqui é boa. Que é uma ração pra forte... Ah, dá pra dar pra forte pequeno. Forte médio e forte grande, né? Os grãos dela é muito bom. Ok, pessoal? Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Vim falar hoje, assim, um pouco da ração. Vou compartilhar com vocês. Um pouco dos pets. E ali está o chocolate. Olha lá o chocolate lá. Chocolate! Chocolate! O tatão. Ao todo, é 12 pets. Essa Balbina lá, ela também come aquela ração. Excelente a ração, né, Balbina? Eu vou ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo virar essa câmera. Não consegui virar a câmera. Mas, ó, pessoal. Vou mostrar, ó. É essa ração. Ok, pessoal? Já tá acabando a memória aqui. Mas eu volto outro dia com outro vídeo. Ali está o Will. Will? Will! O Will também comprou. Eu convidei, pessoal, o Barão. O Barão vai experimentar a ração. A ração Magnus todo dia. Ração boa, de qualidade. Vai, Caterine. Põe lá. Primeiro o Barão. E depois os outros amiguinhos que estão aqui. Tudo aqui, ó. Olha lá. Esperando pra saborear também. Barão. Barão tá comendo até deitar. Ó, Barão. Barão, o que você achou da ração? Barão. Vamos ver. Olha lá. Chacolhou o rabinho. Barão, a ração é boa, Barão? É boa essa ração, Barão? Barão. Barão. Comendo deitado, ó. Magnus todo dia. Ração boa, de qualidade, sem corantes. Você gostou, Barão? Você gostou? Olha lá. Chacolhou o rabinho, ó. Aprovou a ração, Barão? Olha lá. Comeu tudo, ó. Porque com o Magnus é assim, ó. Limpo o pote. Aí, ó. Pote limpo. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de curtir aí o nosso vídeo. Muito obrigada a todos e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Agora vamos tratar dos outros. Pets saudáveis. 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 Obrigado.